Então, pessoal, vamos fazer um almoço bem simples e gostoso. Já coloquei aí as minhas folhas de alface de molho com água e vinagre, tá? Para higienizar. Estão as verdurinhas que eu vou usar. Aqui está meu temperinho pronto que eu fiz, pessoal. Coloquei cebola, alho, um pouquinho de sal, de azeite e bastante pimentinha de cheiro. Está bem gostoso. E eu vou iniciar colocando o macarrão para cozinhar. Já tinha colocado a água para ferver e vou cozinhar o meu macarrão com um pouquinho de sal. Já na panela aí do lado, já vou cozinhar o arroz. Coloco um pouquinho de óleo na panela. E vou vim com o meu tempero pronto, meu tempero caseiro. Refogo esse tempero e já venho com o arroz. Agora é só dar mais uma refogada nesse arroz, colocar água, né? E deixar cozinhar. Tudo bem simples. Aproveito também para sempre ir mexendo o macarrão com o ácido de um garfo, para ele não grudar. Prontinho, o arroz já está encaminhado. Agora eu vou picar o tomate, pimentão, para temperar o meu macarrão. Já que esse tempero pronto que eu fiz já tem cebola, pimenta de cheiro, alho. Então vou picar só um tomate mesmo e um pedaço de pimentão, para temperar o meu macarrão e ficar bem gostoso. Bom, pessoal, agora eu vou fazer um bife de fígado, tá? Eu começo aí retirando esses corinhos, gente. É uma ótima dica aí para o bife não ficar duro, sabe? É bom você retirar esses corinhos que vem, esses nervinhos. Eu tiro até com a mão mesmo, sai, pessoal. Não tem tanta dificuldade, tá? Se você não conseguir puxar aí com a mão, pega uma faquinha e tira, mas faz toda a diferença, pessoal. Aí eu pico ela aí em pedaços menores, mas vocês podem deixar o tamanho que vocês preferirem, tá? E a dica primordial, pessoal, para seu bife de fígado não ficar duro, não ficar borrachudo, é não lavar com água, gente. Bife de fígado não se lava com água, senão ele vai endurecer mesmo. Então o que que eu faço? Eu passo vinagre, tá? Jogo vinagre em todos eles e escorro somente. Gente, não lavo com água, gente. Se você não testou fazer assim, testem que vocês vão ver a diferença, gente. Ele fica super macio. Agora eu vou usar meu temperinho caseiro para temperar e pronto. Só joguei o vinagre e escorri. E temperei. Não passei água em momento nenhum. Se passar água, gente, ele vai ficar borrachudo, duro e duro. Aí já tô escorrendo meu macarrão que já está cozido, olha ali no cantinho da tela. E vou agora fazer o molho do meu macarrão. Coloco um pouco de azeite aí na panela. Venho com o meu tempero caseiro. Refogo bem. Venho com o tomate, o pimentão. Aí vocês podem usar o que vocês quiserem, tá? Um pouquinho de corante, um pouquinho de pimenta do reino. Refogo bem. Refogo bem. Orégano. Olha, já deixei refogando aí um bom tempinho. Agora é só vir com o macarrão e tá pronto. Super simples, né? Mas fica bem gostoso. Não usei molho de tomate nem extrato. Se vocês quiserem usar, fiquem à vontade. Prontinho. O macarrão pronto. Chegou a hora do nosso fígado. Eu coloquei a frigideira. Vou colocar azeite. Pode ser óleo também, viu, gente? E venho arrumando eles na frigideira. E é só fritar normalmente. Quando já estiver fritinho de um lado, eu viro do outro lado. Não sei se bife de fígado fica delicioso. Super maciozinho. Testem essa dica aí. E me contem depois. Uma coisa que não pode faltar no fígado é a cebola. Então eu cortei a cebola em rodelas e vou separando aí os anéis e colocando no meu fígado. Gente, humm... O cheirinho tava ótimo. Gente, olha só. Tá prontinho. Nossa, super macio. Super saboroso. E esse foi o meu almoço de hoje. Olha aí o fígado, o macarrão, o arrozinho. Cortei também umas folhinhas de alface. E esse foi o nosso almoço. Espero muito que vocês tenham gostado. Clique no gostei. Se inscreva no canal. Deixe seu like. E até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau, tchau.